Oi gente, epa, eu tô aqui no meio de um acesso de soluço e vou começar a me arrumar para um aniversário que eu vou agora E o tema é ano 60 Gente, não é possível que esse soluço chegou agora no início da minha gravação Bem, eu preparei uma roupa para mim e para Aquiles e agora vou começar a me arrumar, são 7 horas da noite Epa, tenho que estar lá 8 e meia e vou começar a fazer uma maquiagem O estilo dos anos 60 eram olhos bem marcados e uma boca neutra Então vou parar um pouquinho aqui e fazer essa maquiagem Como que eu vou fazer essa maquiagem estilo anos 60 de olhos marcados, só Deus sabe Ai meu Deus do céu E ainda tô soluçando, né Então eu quero que você me acompanhe Essa transformação que a gente vai fazer Eu escolhi... Epa Eu escolhi o tema anos 70, um estilo hippie, que é um estilo que tem muita coisa de crochê, coisas coloridas, muitas pulseiras, muitos anéis, muitos colares E tem tudo a ver comigo, então vem comigo, espero que esse soluço passe e acompanhe a transformação Não vou mostrar enquanto eu faço a maquiagem, mas já já eu mostro com a maquiagem pronta, tá certo? Ai gente, não tô aguentando esse soluço Ai Bic, o que eu faço pra parar de soluçar? Pronto Peruca colocada, lencinho amarrado Eu vou usar esse óculos aqui, mas só vou colocar ele na hora que tiver saindo Então acho que eu tô bem cara, né? De hippie Vamos lá Vou vestir agora a roupa E aqui ele ficou assim Faz amor, bicho Uma bandana Fiz, customizei uma camiseta dele Correntinha no pescoço Pulseiras E ele preferiu ir com a calça comum mesmo Ele não quis que fizesse boca de sino Ela é um pouco de boca de sino Minha calça, boca de sino Eu customizei com flores de crochê Tô usando uma plataforma, um sapato plataforma Que era bem típico dos anos 70 E... A bolsa Uma bolsa estilo hippie De lado eu fiz de crochê e coloquei franjas Vila ela mais pra cá um pouquinho Isso E coloquei franjas Uma blusa com uma manga Uma manga grande Que era bem típico desses anos Eu customizei com as flores de crochê Porque era bem típico dos anos 70 Bastante pulseiras Pronto, isso tem tudo a ver comigo E anéis, né? Colares Pra destacar a minha blusa preta E... A peruca Tá mostrando minha peruca? Claro E a peruca Com um lencinho amarrado Pra marcar bem os anos 70 Vira um pouquinho de lado Pra mostrar a minha peruca Isso Olha, dá um look Então eu tô bem Anos 70 E aí eu vou mostrar um pouquinho Da festa pra vocês Ah, espera, espera, espera Faltou meu óculos Eu tenho dois óculos pra usar Fiquei na dúvida A Cris vai decidir agora Se eu uso este Ou se eu uso este Eu acho melhor o de coração Esse aqui, né? Então pronto Pra completar meu look Eu vou usar esse óculos de coração Pronto, Bic? Pronto Eu queria estar no Lero Lero Aqui com vocês Mas no escuro do carro Nem dá pra gravar nada E a gente tá chegando no pedágio agora Por isso essa claridade Tchau 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 Opa Dez pra uma da manhã Saímos da festa agora Olha, gente Pensei numa festa legal Se a gente não morasse tão longe Acho que a gente ficaria Até um pouquinho mais tarde Mas Tem muito caminho aqui pela frente Tchau Tchau